Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o PIX, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, note! Primeiro e antes de tudo, o tema desse vídeo é sobre o acordo entre União Europeia e Mercosul. Mas antes de começar essa altura do campeonato, todo mundo deve estar sabendo, eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, morrendo de dor, estou com minhas costas fodidas. Enfim, a idade, né gente? A desgraça está chegando. O presidente Lula foi internado e tal, então desejar melhoras, recuperação para o presidente Lula. Todo mundo sabe das nossas posições críticas, do debate crítico que a gente faz, mas isso não se confunde de maneira nenhuma com não ser solidário a um problema de saúde. Se fosse o Tarcísio Freitas ou o Bolsonaro, evidentemente que eu não ia falar nada aqui. Não é o caso do Lula. Então, melhoras para a saúde, para a recuperação do presidente da República. e evidentemente que o bolsonarismo é o esgoto da humanidade e que está despejando aí nas redes sociais mensagens para que o presidente da República morra. Enfim, é um bando de lixo. Dito isto, vamos lá. Vamos lá começar a fazer um debate aqui. Veja, gente. Antes de falar diretamente do acordo Mercosul-União Europeia, a gente tem que falar de um ponto de vista histórico. Veja, não faz sentido, do ponto de vista histórico, países ou regiões com diferentes níveis de produtividade e com a diferença muito alta estabelecerem acordos de livre comércio. Isso, historicamente, é uma estratégia dos países centrais do capitalismo para manter seu domínio sobre economias periféricas. Então, desde o século XIX, desde a obra do Friedrich List ou da própria prática das lideranças dos Estados Unidos depois da independência, a gente sabe que o protecionismo é uma forma de desenvolver a indústria nacional frente à concorrência de países mais avançados no desenvolvimento capitalista. Isso não significa, evidentemente, que o protecionismo por si só garante desenvolvimento industrial. O protecionismo precisa vir acompanhado de uma série de políticas industriais organizadas, concatenadas, planejadas e por aí vai. Mas é fato concreto que há uma dialética na história. Que é um país que tem um desenvolvimento capitalista retardatário. Ele, inicialmente, defende uma postura protecionista. Uma política econômica, inclusive, com vários aspectos nacionalistas. Depois que alcança um alto nível de competitividade, ele passa a defender livre mercado e maldizer políticas industriais, de proteção do mercado interno e de planejamento. Veja, isso é o feijão com arroz para quem acompanha mais ou menos um debate crítico na economia, um debate de crítica ao neoliberalismo. Isso está muito bem retratado no clássico livro, o famosíssimo livro de um economista que nem é marxista. O livro Chutando a Escada, do coreano, que toda vez eu esqueço de falar o nome dele. Coloco o livro aí na tela, Maxwell. Então, veja, não existe aqui nenhum segredo. Tanto é assim que, historicamente, os Estados Unidos sempre defenderam, por exemplo, políticas de livre comércio entre o país e a América Latina para garantir que a América Latina seja o mero consumidor dos produtos industrializados dos Estados Unidos. A América Latina é um fornecedor de matérias-primas e as forças comunistas, socialistas, nacionalistas, social-democratas de esquerda e tal sempre foram contra uma política de livre comércio, por exemplo, com os Estados Unidos. Quem tem um pouco mais de idade vai lembrar da luta histórica que aconteceu contra a Alca, a área de livre comércio das Américas, em que, inclusive, o próprio presidente Lula teve um papel importante no primeiro mandato dele, nos primeiros mandatos, para enterrar a Alca, embora o protagonismo maior, do ponto de vista ideológico, foi do comandante Hugo Frias Chávez, presidente da Venezuela. Então, veja, gente, isso aqui é uma premissa básica. Esse negócio de livre comércio, isso é besteira para a liberal. Isso é besteira para a liberal, perfeito? É isso. Isso aqui é o beabá. Veja, isso nem sequer é marxismo, necessariamente, viu? Qualquer keynenzianozinho, qualquer desenvolvimentistazinho, mais ou menos, sabe disso, perfeito? É claro que é possível fazer acordos bilaterais de liberalização do comércio, desde que o interesse estratégico do país seja preservado, né? E que existam ganhos reais. Então, por exemplo, se acontece a Revolução Brasileira amanhã, não seria um impeditivo a gente fazer, por exemplo, acordos de liberalização do comércio bilaterais com a China, desde que a gente tenha nosso interesse estratégico preservado. Por exemplo, não há problema nenhum a gente fazer um acordo, por exemplo, de exclusividade de fornecimento de terras raras à China, desde que isso, como contraponto, venha com transferência tecnológica e acordos comerciais que possibilitem a gente fazer uma rápida industrialização do Brasil em setores estratégicos que são ultra necessários, como, por exemplo, infraestrutura, transporte ferroviário, trens de alta velocidade, trens bala e por aí vai. Então, assim, essa aqui é a premissa teórica do debate. Repito, isso é o feijãozinho com arroz, viu? Isso nem é necessariamente marxismo, é o feijão com arroz, é isso. Você não faz acordo de livre comércio com países ou regiões que têm uma produtividade muito maior que você e um acordo que não tenha salvaguardas de que, por exemplo, a sua complexidade produtiva não vai ser destruída frente à abertura comercial para países ou regiões que têm uma produtividade muito maior. A gente ainda não tem, claro, todas as cláudulas desse acordo Mercosul-União Europeia, né? Falta várias coisas a se esclarecer, como ficou em detalhe a questão das compras governamentais, como ficou detalhes de participação de empresas da União Europeia, por exemplo, em editais para compras públicas, como ficou a questão da Petrobras e do SUS. Então, tem uma série de questões ainda em aberto. O que a gente sabe é bastante preocupante. E aí, vamos primeiro tirar uma mentira aqui da sala. Setores do petismo, como sempre, trabalham numa lógica despolitizante de comemorar tudo que Lula faz, tudo que o governo Lula faz, mentindo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O Lázaro Rosas fez um post comemorando o acordo Mercosul-União Europeia, dizendo que é a maior parceria comercial do mundo, botando um print da família Bolsonaro e dizendo que isso é ótimo para o Brasil, porque Bolsonaro sabotou o acordo. Como vocês podem ver no print, ele tem o retweet do pastor Henrique Vieira, né? do PSOL, que é vice-líder do governo Lula no Congresso. O que é inacreditável. Porque, veja, primeiro, isso é mentira, que o governo Bolsonaro boicotou o acordo, né? O governo Bolsonaro e o governo Maurício Macri, na Argentina, trabalharam ativamente pela aprovação do acordo de livre comércio do Mercosul e União Europeia. O Paulo Guedes era entusiasta do acordo. E por que eles eram entusiastas? Simples e objetivamente. Para o agronegócio brasileiro, o acordo é de interesse estratégico, dado que a União Europeia tem muitas barreiras comerciais para a atividade agroexportadora brasileira. E o acordo de livre comércio seria uma forma de garantir a abertura desses mercados, né? Então, seja a partir de políticas protecionistas com viés econômico aberto, seja a partir de uma retórica de proteção ao meio ambiente, por aí vai, Há várias barreiras comerciais e alfandegárias na União Europeia para os produtos do agro brasileiro. Com o acordo de livre comércio, isso acabaria. Então, o agro teria acesso a um mercado gigantesco de muitos milhões de pessoas com a renda média infinitamente mais alta do que a brasileira recebendo em euro. Então, o principal beneficiário desse acordo é o agro. O principal setor da classe dominante que está pautando a realização desse acordo é o agronegócio. Então, veja, gente, é um negócio assim até difícil, sabe? Você vê gente de esquerda que está comemorando uma medida que vai fortalecer o agronegócio como nunca. Vai aumentar o poder econômico do agronegócio. No capitalismo, o poder econômico se transforma em poder político e ideológico. Aí depois a galera fica reclamando que tem 400 e 500 imbecis do agronegócio no Congresso Nacional e não sabe porquê nessa desgraça. Na moral, é inacreditável, sabe? É inacreditável. A gente está falando de um acordo de livre comércio em que o principal setor da economia brasileira beneficiário, da classe dominante brasileira, vai ser o agronegócio. Vai ser o agronegócio, que vai ter várias consequências na dinâmica interna. Além de uma consequência de um fortalecimento do poder econômico, político e ideológico do agronegócio, vai ter como consequência uma pressão maior no aumento do preço dos alimentos. Porque veja, se hoje já há uma redução da área de cultivo do arroz e do feijão para no lugar colocar soja, colocar milho, colocar cana-de-açúcar para exportação, isso vai crescer ainda mais. Então você vai ter uma pressão muito maior para ampliar a área de cultivo, por exemplo, da soja ou então ampliar as áreas de pastagem para a produção de carne bovina exportando para a Europa, vai reduzir a oferta da produção de mercado interno. Vai ter uma pressão muito grande, inclusive, para cada vez mais direcionar para a exportação, recebendo em euro, o que tende a médio e longo prazo aumentar o preço dos alimentos no Brasil. Então você que hoje vai no supermercado e já sente que está tudo caro com a aprovação desse acordo, se entrar em vigência, a coisa vai piorar. Percebe? Aliado a isso, essa pressão que vai gerar ainda maior pela expansão da fronteira agrícola vai potencializar os casos de violência contra o MST, contra povos indígenas, quilombolas, contra movimentos de luta pela terra, comunidades tradicionais, marisqueiras, catadoras, geraizeiros e por aí vai. Então veja, é por isso que o MST, por isso que havia a campesina, é por isso que todos os movimentos ligados à luta pela terra, à defesa do meio ambiente, estão contra esse acordo. Aí eu vi gente no Twitter, que eu não posso citar nenhum nome, inclusive, porque, enfim, questões que não vale a pena falar aqui, que usaram o argumento assim, ah, a Fiesp e a CNI são a favor do acordo. Então é claro que o acordo não é ruim para a indústria brasileira. Meu irmão em Cristo. Desde quando Fiesp e CNI representam algum interesse de industrialização soberana? Fiesp e CNI que apoiaram a Lava Jato. Fiesp e CNI, inclusive, quando você vai ver no quadro de associados da Fiesp, tem um bocado de empresa do mal chamado agronegócio, gente. Sabe? Vocês acham, pensam em algumas figuras como se fosse uma separação estanque entre capital industrial, capital agrário, capital bancário, capital comercial, rentismo, como se fosse coisas estanques ultra separadas. Isso simplesmente não existe. A Fiesp, ela tem um lucro financeiro a partir do rentismo gigantesco das empresas sociais da Fiesp. Ela quer uma redução para o crédito direcionado à indústria, mas ela não quer um enfrentamento ao rentismo, uma redução da taxa selic, não. Porque é muito bom a partir do lucro financeiro de várias empresas associadas à Fiesp. Do mesmo jeito, a Fiesp não tem nenhum problema com agronegócio, não. Porque uma porrada de empresas, eu não vou lembrar exatamente o dado de cabeça e nem vou parar para procurar isso agora, que eu estou, enfim, o dia é muito cheio de coisa. mas se não me falha a memória, algo em torno de 30%, 35% das empresas associadas à Fiesp são do ramo do agronegócio, percebe? Então assim, aí entre a Fiesp e o MST, vocês vão ouvir a Fiesp, né? Não, acho que é o MST que está certo. Eu vou até aqui abrir para vocês dois conteúdos. Um, um gráfico e outro, são duas matérias muito importantes para a gente pensar juntos. Vamos lá, abri aqui meu Twitter, primeiro é esse aqui, é uma chave de um, uma chave não, na verdade, um gráfico, né? De um portal alemão, que é esse nome aqui. E Jonas, como é que eu pronuncia esse nome? Não faço ideia, meu parceiro. I not speak alemão, não hablo alemão, sabe? É isso. Mas esse veículo de comunicação aí da Alemanha, que defende o acordo e soltou esse gráfico aqui, olha o gráfico. É minério, milho e carne indo para a União Europeia, aqui engrenagem simbolizando máquina, carro e o negócio, né? Simbolizando tipo fármacos, químicos e tal e indo para o Mercosul. Então, assim, para a galera da Alemanha é muito claro o sentido do acordo. A gente vai ter um reforço da exportação do Mercosul de produtos primários e a gente vai ter um reforço da exportação de produtos industrializados para a América Latina. Aí, quando eu publiquei esse gráfico, um jovem foi lá e comentou, mas o comércio do Brasil já é assim com todos os países do mundo. Não, verdade. Aí eu comentei de resposta a ele. É, né? A gente está apanhando, o que custa apanhar mais, né? É isso, né? A gente já está lascado, a gente já está afundando, aí afunda mais um pouquinho, porra. Reprimariza mais a economia, fortalece mais o agronegócio, a mineração, o desmatamento e buraco de mineração e poluição e queimada e tomlo e tomlo e tomlo e tomlo, né? É isso, a lógica dá uma galera, né? Enfim, negócio lamentável. E outro, duas matérias que eu postei aqui, essa matéria do Brasil de fato, acordo com a União Europeia e a Mercosul aprofunda o poder do agro e pode ser predatório para a indústria desanalista. O acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul anunciado nesta sexta-feira em Montevidéu deve aprofundar o poder do setor agropecuário brasileiro, mas pode ser ruim e até predatório para a indústria brasileira. A análise é do cientista político e professor de relações internacionais Gilberto Maringoni da Universidade Federal do ABC. Não está claro ainda como é que vai ficar uma série de pontos em que o Brasil, dos primeiros mandatos de Lula e Dilma, estava bastante descontente e preocupado, que é o das compras governamentais e de uma ação predatória na indústria. Quais são as barreiras que vão ser colocadas? Disse Maringoni ao Brasil de fato. A Alemanha vai aumentar sua exportação, em especial de automóveis, colocando a indústria que está lá de sérios problemas. Se esses automóveis chegam com um nível de preço por força da produtividade da indústria alemã muito baixo, não tem por que o Brasil tem indústria automobilística. Negociar com a China para trazer novas indústrias, explica. Maringoni aponta que com o mercado aberto seria preciso conceder subsídios absurdos para atrair indústrias estrangeiras ao Brasil. Aí, descendo um pouco mais, Maringoni lembra que um dos obstáculos históricos para o acordo, que era considerado desde o governo Fernando Henrique Cardoso, em 1999, era regular essas compras. Já no governo de Jair Bolsonaro, se chegou a anunciar um acordo, mas os blocos voltaram atrás. Esse acordo de 2019 abriu as fronteiras sul-americanas para compras e licitações governamentais sem restrição que protegessem as indústrias do bloco sul-americano. Um setor nacional que deve se beneficiar é o da agropecuária. Isso gera maior posição em países europeus fortes no ramo, como França, Polônia, Itália e Holanda, além de movimentos populares sul-americanos e europeus. Seus agricultores temem que a maior produtividade da agricultura, em especial brasileira, especialmente no setor de proteína animal, acabe impondo uma ação predatória com seus produtos, diz um analista. E aí, gente, vejam, é muito sintomático que na União Europeia, a Alemanha é totalmente a favor do acordo, a Alemanha que é a maior potência industrial da Europa, é isso, e é sintomático que países que são oposição, países como França, Polônia, Itália e Holanda, países que têm uma produção agrícola muito importante e muito relevante, muito importante, muito relevante, tanto na composição do PIB, quanto do ponto de vista de força política, né? Então, veja, é notório os interesses que vão ser beneficiados. A Burgos Industrial Alemanha está muito ansiosa com esse acordo, né? Inclusive, é uma forma de fazer frente à concorrência cada vez maior da produção chinesa e o aumento sistêmico de custos para a indústria alemã a partir do rompimento da relação com a Rússia e o fornecimento de energia barata que tem ali, passou a comprar energia dos Estados Unidos, o que afundou a competitividade da indústria alemã. Então, é uma tábua de salvação muito boa para essa indústria que está sofrendo bastante. Já os países com maior peso da produção agrícola, como França, são contra porque sabem que isso vai provocar uma avalanche da produção do agro brasileiro no mercado europeu. Outra notícia muito importante para a gente ver é aqui a opinião do MST e da Via Campesina. Abrindo aqui outra matéria do Brasil de fato, preste atenção aqui, Mercosul, Via Campesina e organizações civis criticam o novo acordo entre o bloco. O acordo comercial entre Mercosul e a União Europeia foi anunciado nesta sexta-feira pela Comissão Europeia durante a cúpula do bloco sul-americano em Montevideo, capital do Uruguai. Atualmente presidido por Ursula von der Lehm, a comissão negocia em nome dos países europeus há mais de duas décadas e foi a capital uruguaia para o encontro da CIS. Mas apesar de celebrado pelo governo Lula, movimentos e organizações civis já se posicionam contra o acordo entre os blocos que deve aprofundar ainda mais o poder do setor agropecuário e minar a indústria nacional. Jaime Amorim, integrante da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais MST e da Coordenação da Via Campesina Internacional, elencou duas críticas centrais ao Brasil de fato. Jaime Amorim, inclusive aqui de Pernambuco, conheço bastante. Para ele, o acordo é uma recolonização europeia sobre os países do Mercosul, que fortalece o modelo histórico da monocultura agroexportadora. Assim, o acordo reduz os países da América do Sul ao único papel de produtor de matéria-prima, que facilita a volta de uma primarização. Seria uma economia baseada apenas em quatro setores econômicos, das commodities de produção agrícola para o exterior, pecuária, minério e celulose, o que ajudaria um futuro aquecimento das indústrias europeias. O segundo ponto para Jaime Amorim é que a negociação traz à tona a perda de soberania dos Estados Nacionais do Mercosul e vai aumentar a ingerência e a subserviência dos países latino-americanos. Agora, via a campesina americana e europeia, buscarão uma unidade para se mobilizar contra o acordo. Para nós, o que nos guia é a soberania alimentar, a soberania nacional e o comércio justo. Aí aqui tem críticas também de movimentos europeus, né? Então, veja, a posição do MST, a posição da via campesina, a posição, inclusive, dos movimentos que fazem parte do chamado campo democrático popular, que é o campo que se insere o PT, é contra o acordo, porque, gente, assim, é o básico do básico, né? Tá ligado? Assim, até o André Roncalha, que anda bastante na Uriberal nos últimos tempos, justificando ataque a BPC e as porra, até o André Roncalha foi contra o acordo, sabe? Então, assim, é muito difícil, é muito difícil ver gente que se diz de esquerda batendo palma para acordo de livre comércio, tá ligado? Um negócio que há 20 anos atrás a gente estava lutando contra a Alca, porque aí o argumento é assim, ah, não, os produtos vão chegar mais baratos. Não, é claro que vão chegar mais baratos. Se você fazer uma abertura comercial indiscriminada sendo acordo de livre comércio, sim, gente, é claro que vai chegar carro mais barato, celular mais barato, telefone mais barato, máquina de lavar roupa mais barata, tudo mais barato. Dito isto, isso vai significar uma destruição sistemática de empregos aqui, vai aprofundar a nacionalização da economia, vai aprofundar a dominação dos monopólios estrangeiros sobre a economia brasileira. Ah, tá bom como tá hoje? Não, tá bom não, sabe? Hoje, basicamente, proteção de mercado serve para setores da burguesia interna manter seu nicho de lucro. Ninguém tá dizendo que hoje tá bom, não. Agora, a solução não é aprofundar a dependência econômica, né? A solução é, inclusive, enfrentar a burguesia interna e a dependência econômica de um projeto soberano de industrialização pautado na luta pela Revolução Brasileira. Ah, João, mas é difícil de fazer. Pois é, meu querido, é difícil de fazer. Dito isto, esse acordo vai tornar ainda mais difícil a Revolução Brasileira no curto prazo que vai aprofundar o desemprego no país, vai aprofundar a força do agronegócio e da mineração. É isso, gente. Veja, não adianta reclamar que o Congresso é dominado pela bancada do BOE e apoiar projetos que fortalecem o poder econômico do agronegócio. Tipo assim, o TIC e o TEC tá falhando, né? Sabe? Eu fico, de verdade, meio chocado. Quando o Lula lançou o Plano Safra, né? Ano passado, o maior Plano Safra da História, 400 bilhões, eu vi um bocado de gente supostamente progressista batendo palma, elogiando. Aí depois, essa mesma gente reclama que o Congresso tem maioria reacionária porque é a bancada do BOE, porque é a bancada da Bíblia, é a bancada da Bala. Mas peraí, gente. Você não junta a lei com o Crenão, né? É isso. Se encher a burra do agronegócio e da mineração de dinheiro no capitalismo, o dinheiro se transforma em poder político, em poder ideológico, em poder institucional. Então, assim, é isso. O setor que cresce economicamente vai cada vez mais dominar as instituições do Estado burguês. Sabe? É o beabá. É o feijão com arroz da coisa. É inacreditável. Por fim, vejam, e aqui tem um ponto que é muito importante, né? Me parece que as pessoas não perceberam uma coisa engraçada, que é o seguinte. Quando o governo Lula 3 começou, uma das promessas que todo mundo falava nos bastidores, as pessoas não falam isso abertamente pra vocês, né? Mas todo mundo falava nos bastidores da política é que o governo Lula teria um aperto na política interna e aí novo teto de gastos manteria a privatização do Banco Central, chamada de autonomia e por aí vai, mas isso seria compensado com a ousadia na política externa. A partir de breaks, desdolarização, aprofundamento da parceria com a China, a entrada do Brasil, a nova rota da seda e por aí vai. Quem acompanha meu canal sabe que eu falei que isso é chaveco, que não existe possibilidade de um descolamento completo entre política interna e política externa, que o aperto na política interna ia limitar a capacidade de alcance na política externa. Quem acompanha meu canal também sabe que eu falei que com o novo teto de gastos e a própria estratégia do governo Lula que é uma estratégia de rendição, esse negócio de desdolarização de não sei o que era conversa fiada, era chaveco, isso não ia andar. E aí veja, gente, o Brasil faz pouco tempo falou que não tem interesse de entrar na nova rota da seda, o Brasil vem no processo de afastamento dos BRICS, é isso mesmo, de afastamento dos BRICS, e agora o próprio governo Lula é entusiasta do acordo do Mercosul-União Europeia. Veja, quem falava no começo de 2023 que a prioridade da política externa brasileira seria os BRICS, seria a relação com a China, seria a relação sul-sul, precisa fazer uma autocrítica, precisa se explicar, percebe? Porque está muito claro que não é isso, está muito claro que não é essa a prioridade, está muito claro que o governo brasileiro está cada vez mais alinhado com a perspectiva do G20, do mal chamado Ocidente, que não está aproveitando a relação com a China para tocar nenhum projeto ousado, sabe? Isso simplesmente não está acontecendo. E aí, é curioso, porque é isso, pouco tempo depois do Brasil falar que não vai entrar na nova rota da seda, vem a celebração do acordo Mercosul-União Europeia. A gente precisa tomar a dimensão teórica disso, as conclusões políticas a que isso leva. Então, assim, é muito grave esse acordo, ele precisa ser ratificado pelo parlamento do Mercosul, precisa passar ainda pelo parlamento da União Europeia, ser aprovado por vários parlamentos nacionais, a França está fazendo ampla oposição, pode ser ainda que seja derrubado há várias possibilidades, mas é preciso lutar, gente, porque isso vai ser uma tragédia para o Brasil e, fundamentalmente, isso vai fortalecer o nosso inimigo de classe. Aí, eu acho engraçado porque as pessoas falam de correlação de forças, correlação de forças, mas faz tudo o que é possível e inimaginável para fortalecer um dos nossos maiores inimigos que é o agronegócio, percebe? Então, assim, de verdade, meu irmão em Cristo, não fique elogiando esse acordo, não. Fique elogiando. Agora, assim, se você quiser que o agro mate você de veneno, de agrotóxico, com queimada, fumaça por todo lado, desastre climático, lá de fundo de ar armado, você é isso, você não se importa, você acha bom que o agro destruir o Brasil, aí você comemora essa merda, tá ligado? Mas se você repete que é um problema a força do agro no Congresso, que é um problema a destruição pautada pela dinâmica primária exportadora, que é o problema ao combate violento do agronegócio, é o MST, é o movimento indígena e tal, não comemora isso, não. Vai ouvir o que o MST tá falando, vai ouvir o que a PIB tá falando sobre esse acordo, vai ouvir o que a Via Campesina tá falando, vai ouvir o que a CPT tá falando, vai ouvir o que a Teia dos Povos tá falando. Você fala assim, escuta os movimentos, gente, pelo amor de Deus, sabe, que estão na luta pela terra, que estão na linha de frente contra o agronegócio, gente, sabe, é muito difícil, muito difícil perceber que o grau de despolitização provocado por essa esquerda que morreu é tão grande, é tão grande que tem gente que se diz de esquerda que tá batendo palma para a Cordo de Livre Comércio com potência imperialista, sabe? Qual é o próximo passo? É defender um acordo de livre comércio com os Estados Unidos? É ressuscitar a UCA e bater palma? Então assim, gente, vamos se respeitar, vamos se informar melhor, porque assim, não dá não, viu? Tá muito difícil, muito difícil mesmo. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal, não se esqueça disso, se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima. Tchau.